TV Câmara Campinas Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com a entrega de medalha de mérito fotográfico Hércules Florenci a Martinho Caires e Sérgio Aparecido de Lima Braga por proposição dos vereadores Carmo Luiz e Vinícius Gratti Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas vereador Rafa Zimbaldi e para presidir esta reunião solene, o vereador Vinícius Gratti Convidamos também para compor a mesa, o vereador Carmo Luiz Convidamos ainda, a senhora Regina Márcia Moura Tavares vice-presidente da Academia Campinense de Letras Obrigada. 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 Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem os nossos homenageados de hoje Convidamos primeiramente o homenageado do vereador Carmo Luiz Por favor, recebam Sérgio Aparecido de Lima Braga Convidamos agora o homenageado do vereador Vinícius Gratti, Martinho Cairis. Convidamos todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador Vinícius Gratti, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite a todos, boa noite a todas, cumprimento a todos os presentes, os que nos acompanham aqui pela TV Câmara, vereador Carmo, homenageados, mesa composta. Então, declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de medalha de mérito fotográfico Hércules Florenci a Martinho Cairis e Sérgio Aparecido de Lima Braga. Convidamos os presentes para a execução e projeção do Hino Nacional Brasileiro. Letra, Joaquim Osório Duque Estrada. Música, Francisco Manuel da Silva. E do Hino da Cidade de Campinas. Letra, Carlos Ferreira. Música, Antônio Carlos Gomes. Música, Antônio Carlos Gomes. Música, Antônio Carlos Gomes. Música, Antônio Carlos Gomes. Ouvindo em grandes margens plácidas De um povo heróico, rado, redondante E o sol da liberdade em raios corrigidos Brilho no céu da pátria nesse instante Seu peinão, dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó, liberdade Desafio o nosso afeito à própria morte Pátria amada, não há nada, salve, salve Brasil, o sonho intenso, o raio unido De amor e de esperança a terra desce Se teu famoso céu desonem e linda A imagem do cruzeiro esplandece Gigante pela própria natureza Espera as fortes, paz e duplo do sul E teu futuro espelha essa grandeza Terra, terra do nada Entre outras milas no Brasil Pátria amada Dos filhos deste sol das margem Tchim, 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 pátria amada Tchim, 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 t Legenda por Sônia Ruberti 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 E sócio da empresa Legenda por Sônia Ruberti 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 O primeiro lugar é no painel fotográfico Hércules Florenci, em 1985, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Campinas. É quatro vezes ganhador do prêmio Fotografe Campinas nos anos de 1982, 1985, 1986 e 1987. É contemplado com o FIC 2013, que é o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. Aliás, o FIC é uma lei municipal de 2005, onde eu pude também participar na sua aprovação, no meu primeiro mandato, no meu primeiro ano, inclusive, de vereador de nossa cidade. Nós aprovamos o FIC e o FIEC, que é o Fundo de Cultura FIC, e o FIEC ligado ao esporte. Então, é contemplado o Martinho no FIC 2013, Campinas, província ou metrópole. Também contemplado no FIC 2014, com o projeto de livro República de Campinas, onde divide a autoria com o jornalista, também nosso grande amigo jornalista, José Pedro Martins, que pude também estar presente nessa oportunidade, e também com o projeto Paisagens Silenciosas. Então, finalizo aqui a breve leitura da biografia do nosso amigo Martinho, de uma sensibilidade extrema na arte de registrar as mais diferentes imagens, proporcionando ao observador uma viagem enriquecedora por esse universo da fotografia. E, por tudo, resumidamente, aqui exposto, o nosso homenageado se faz merecedor dessa importante honraria da Câmara Municipal de Campinas, que, por mim, foi proposta, mas que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores dessa casa. Então, Martinho, quero parabenizá-lo, dizer que estou muito feliz de estar aqui hoje fazendo essa homenagem. Você, que é um amigo, inclusive, quero aqui citar o meu outro amigo aqui presente, o Hermas Elício, que é o nosso grande amigo em comum, um amigo de todas as horas, costumo brincar que o Hermas, embora ele não vá gostar do que eu vou falar, é meu guru político, quando eu preciso tomar uma decisão boa, porque a gente toma uma decisão ruim e boa, mas, quando eu preciso tomar uma decisão boa, é imediatamente para ele que eu ligo, depois de já ter conversado, ou, então, conversando em seguida com o meu pai. Então, o Hermas, um grande amigo, e não podia ter vindo de pessoa melhor conhecer a sua pessoa, senão o nosso amigo aqui, Hermas Elício. Então, por fim, quero mais uma vez aqui agradecer a presença de todos vocês. Obrigado, Regina Márcia, vice-presidente da Academia Campinense de Letras, recentemente, com muita gentileza, nos recebeu para a discussão lá na FEMEC do nosso projeto de lei que cria incentivo fiscal para produções culturais em Campinas. E esse projeto, se nós conseguimos aprovar, nós iremos incentivar pessoas como os nossos homenageados aqui da noite e tantos outros centenas e bilhares de pessoas que enriquecem a cultura do nosso município, não apenas na área da fotografia, mas também na área da literatura, do teatro, nas artes visuais. e nos dezenas e dezenas de possibilidades que a cultura se dá por criação humana. Então, obrigado a você e a todas as mulheres aqui presentes no dia de hoje. Muito obrigado. Convidamos agora à tribuna o vereador Carmo Luiz. Muito boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês esta noite. Uma noite linda, maravilhosa, uma noite agradável. Gostaria de cumprimentar a mesa e, cumprimentando a mesa, cumprimentar também o nosso presidente, Rafa Zimbaldi, que nesta noite estamos aqui, o Vinícius representando o nosso presidente, o nobre vereador Rafa Zimbaldi, que permitiu o uso desta sala para esta sessão, que tenho certeza, uma sessão especial, muito especial, tanto para o Sérgio Aparecido de Lima Braga, quanto para a sua família, quanto ao Martinho Caires. Uma noite, tenho certeza, memorável no coração de cada um de vocês nesta noite. Cumprimentar a Regina Márcia Moura Tavares, que é vice-presidente da Academia Campinense de Letras. Muito obrigado também pela sua presença. O Martinho Caires, que é homenageado do vereador Vinícius Gratti, e o meu homenageado, o Sérgio Aparecido de Lima Braga, uma pessoa muito especial, que temos um carinho muito especial. E gostaria de estender este mesmo carinho, este mesmo sentimento, que imagino que cada um deles estejam sentindo, a cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Muito obrigado. Vocês podem ter a mais absoluta certeza que este prêmio não teria nenhum valor se vocês não estivessem sentados aí nesta noite. Talvez tivesse valor, mas não o sentimento que cada um está tendo neste momento pelo fato de termos as pessoas mais importantes da nossa vida no momento em que somos abraçados pela Câmara Municipal de Campinas. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Na verdade, é um privilégio para nós, como vereadores, uma casa de debates, uma casa onde, no dia a dia, o nosso dia a dia é bastante conturbado, não é, vereador? E em noites especiais, de sexta-feira à noite, recebermos um amigo como Hermas, também uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, e a todos vocês nesta noite. O Sérgio é um fotógrafo viajando por Londres, é isso, não é? E resolveu se profissionalizar. No ano de 2013, resolveu se profissionalizar. Estava lá em Londres. E, a partir disso, fez vários cursos de fotografia. Ele fotografou o cotidiano de Londres, Cárdefe, a capital do país de Gales, e várias outras cidades, bem como lugares históricos, como Stonehenge, e sítios arqueológicos, além de ruínas de uma arena medieval, e castelos, e museus, e ruínas de catedrais templárias. Então, parabéns pela cultura maravilhosa que você vem acumulando durante todo esse tempo. Faz inúmeros ensaios fotográficos, artísticos, com modelos, visando mostrar lugares lindos, históricos, culturais, como o Múcio, o Museu da Cidade de Campinas, e vem fazendo um trabalho a respeito do Cemitério da Saudade. Fez o ensaio Casamento Ensinado no Casarão, em Ruínas, no Parque Jambeiro. Também promoveu um casamento cinematográfico, visando mostrar à cidade as ruínas de um lindo casarão, dos antigos barões do café. E gostaria de estender esse convite a você fazer uma visita na Fazenda Palmeiras. É uma fazenda na região sul de Campinas, uma fazenda enorme, e temos lá casarões e senzalas, e coisa mais linda do mundo, e que talvez as suas fotografias nós possamos mostrar para a cidade e todos nós, juntos, como cidadãos, salvarmos aquele patrimônio, um patrimônio importante da cultura da cidade de Campinas, onde nós, nós que estudamos a história de Campinas, sabemos que a região sul de Campinas, a Fazenda Bradesco, a Fazenda Palmeiras, tem uma grande... faz parte da nossa história. Então, convido você a promover esse trabalho na Fazenda Palmeiras, e ajudar a conservação daquele lugar que está sendo destruído a cada dia. Então, é uma preocupação, e o convite ficou. Fotografou as capitais do sul do Brasil, e inúmeras outras cidades, é fotógrafo profissional de casamentos e eventos, e presta vários serviços voluntários, que foi o que chamou a nossa atenção. Os serviços voluntários são registrando o trabalho de pessoas e ONGs que são interessadas em alimentar pessoas carentes e ajudar a população necessitada. Além disso, é membro também do Rotary de Campinas, do Rotary Clube de Campinas, e nós, do lado de cá, buscamos de verdade alguém que pudéssemos homenagear, e sentimos uma alegria enorme em poder homenageá-lo, e ser luz na sua vida, ser luz na sua vida, ser como um facho de luz brilhando bem longe, bem no futuro, para que você possa observar que talvez esse seja apenas alguns dos prêmios que você possa receber no futuro, e que nós possamos ser o grande incentivador desse grande trabalho que você está desenvolvendo e poderá desenvolver, mostrando uma face, uma das faces, é claro que tem várias, mas mostramos uma das faces da sociedade em que vivemos. Então, parabéns mais uma vez, homenagear, cumprimentar mais uma vez o nosso homenageado, o Martinho Caires, parabéns, Martinho, e que Deus nos abençoe nesta noite maravilhosa, e que nós possamos cada vez mais homenagear pessoas, e ao agraciá-las, poder agir como combustível, ou seja, uma força propulsora na vida de cada um daqueles que pudermos atravessar o seu caminho. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Neste momento, teremos a entrega das medalhas de mérito fotográfico Hércules Florenci, aos agraciados desta noite. Nossos homenageados recebem a medalha por suas contribuições ao campo da fotografia no município de Campinas. Por proposição do vereador Carmo Luiz, recebe a medalha Sérgio Aparecido de Lima Braga. Obrigado. Obrigado. Por proposição do vereador Vinícius Gratti, recebe a medalha Martinho Caires. Obrigado. Obrigado. Realizadas as entregas, convidamos nossos homenageados para seus agradecimentos. Com a palavra, Martinho Caires. Bom, agradeço à Câmara Municipal de Campinas, ao vereador Vinícius Gratti pela proposição. Bom, é... Hércules Florenci é um nome que foi recentemente trazido à história, porque ele era totalmente desconhecido, até o historiador e fotógrafo Boris Kossoy escrever um livro, pesquisar sobre a vida dele e descobrir e trazer para o mundo que, como o Vinícius disse, em 1834, ele foi a primeira pessoa que tem registro de ter usado o termo fotografia e fazia pesquisas com a fotografia. Tinha chegado a soluções que depois, na França, em 1839, foi anunciada. Então, é uma honra para Campinas isso ter acontecido aqui. Então, é muito justo que a homenagem, a fotografia seja Hércules Florenci. Agradeço à Câmara e ao vereador Vinícius Gratti. Obrigado. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra Sérgio Aparecido de Lima Braga. Chega aqui, a gente fica sem saber o que dizer. Mas agradeço ao Carmo Luiz, aos vereadores, enfim, à Câmara. A gente fica meio perdido aqui, mas agradeço muito, fico muito feliz pela homenagem, a medalha, alguma coisa muito bonita. É impressionante a gente fazer um trabalho sem pensar que você vai receber uma medalha um dia e que vai ser uma coisa assim. Só para falar um pouquinho, se me permitiram falar um pouquinho, sobre o trabalho, rapidamente. Me cortem, senhor, demora muito. Mas, resumidamente, falando sobre o casarão, eu fui primeiro fazer as viagens, ainda foi lá em 2012, 2011, 2010, fui viagens para ir de moto, para lá e para cá, e eu gosto de viajar, eu sou do inverno, eu gosto de viajar no inverno, então, é mais difícil, mas, enfim, é uma experiência legal. Eu fui para Santa Catarina esperar a neve lá, a neve não veio, a ideia era chegar em Porto Alegre, mas aí estendi um pouquinho para Pelotas, e aí foi indo, e acabei chegando no Uruguai, então, foi uma coisa legal, e eu cheguei lá no Uruguai, você vê aquilo assim, você fala, meu, que bacana, eu cheguei aqui, é longe para caramba, e eu não consegui chegar, eu não cheguei, na verdade, decidi não chegar em Montevideo, porque lá é inverno, a temperatura é muito fria, mas, é assim, a gente que não está acostumado com tanto frio assim, pode, talvez, não se dar muito bem, isso criou um probleminha. Mas fui registrando, isso aí foi muito bacana, fui registrando, isso aí não virou um diário, propriamente dito ainda, mas virou um registro, tenho no Facebook um álbum, que se chama Do Grande Rio do Sul Até o Rio Grande de Janeiro, que a viagem foi 22 dias, 6 mil quilômetros, de lá do Chuí, de lá do Uruguaio, até Paraty, Rio de Janeiro, então foi uma coisa bem bacana. Enfim, perdi um pouco em fio da merda, mas vamos lá. E aí, depois, eu fui para a Inglaterra, teve uma outra história, que a gente tem bastante, não sei se dá para resumir um pouquinho, estou tentando resumir um pouquinho aqui, mas, enfim. Chegando lá, qual que foi a ideia? A ideia foi conhecer a cultura mesmo, a questão europeia ali, a questão britânica, que eu acho bastante interessante, eu me oriento mais ou menos por ali, eu tenho um problema com o horário, quem me conhece sabe, eu tenho um problema grave com o horário, chega atrasado comigo, vai levar uma bronca terrível, porque eu tenho problema. Mas, enfim. E aí lá fomos nós fotografar castelos e arenas, e toda essa coisa aí, é muito bacana mesmo, a coisa templária, nossa, quando a gente chega lá e se depara com essa coisa templária, é muito bacana, a gente conhece a história e tal. E chegando aqui de volta e tal, eu vi nas fotos de um amigo, fotógrafo, amador, um lugar fantástico, eu falei, nossa, isso é um castelo, o que é isso? Eu não captei a ideia, mas eu fiquei olhando, eu li todas as fotos dele, achei aquilo incrível, eu falei, cara, eu sabia que ele não tinha viajado para outro país, eu falei, meu, será que ele foi? Eu não estou sabendo. De quem são essas fotos? Eu perguntei lá pelo Facebook e tal. Ele falou, não, isso aqui é no quintal de casa. Falei, como assim? Ele falou, não, aqui no Parque Jambeiros, conhece o Parque Jambeiros? Sim, eu já tinha ido lá algumas vezes, fazia tempo e tal, mas Parque das Águas, sempre bastante fotos lá. E aí ele falou, não, isso aqui é no quintal de casa, aqui praticamente, e aí me passou o endereço, eu fui lá, e chegando lá, me deparei com aquele casarão, eu falei, meu, eu fiquei apaixonado na hora, eu falei, caramba, como que é assim? Ninguém sabe disso aqui. e uma coisa que eu vejo e isso aconteceu comigo foi uma experiência que eu gostei de um lado, mas eu não gostei de outro. Por exemplo, teve um amigo que, fotógrafo, profissional também e tal, e ele fez umas fotos num lugar aí, estilo fazenda e tal, que, meu estilo também, é uma coisa rústica e tal, e ele contando para mim, olha, lá é assim, desse jeito, daquele e tal, 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 você ia gostar de ir lá porque é o seu estilo e tal, e aí eu perguntei, eu já imaginei onde que era o lugar, que eu já sabia, mas ele não sabia que eu já conhecia aquele lugar, e aí eu perguntei onde que era, como é que eu faço para chegar lá e tal, e ele falou assim, ah, meu, não vou contar, porque senão daqui a pouco vai ter muita gente fazendo foto lá e ele vai ficar sabendo, não sei o quê, eu falei, poxa vida, olha aí que oportunidade que as pessoas perdem de mostrar a cidade, a cidade nossa, eu não nasci aqui em Campinas, não é meu? Eu estou aqui há muito tempo, então, você tem a oportunidade de mostrar essa cultura, a coisa histórica, a coisa bonita, fazer as pessoas irem lá para conhecer por curiosidade, porque acham bonito e tal, e todo mundo merece conhecer a cidade melhor, a gente, no nosso cotidiano, na nossa correria, a gente vê só o óbvio ali, não vai lá conhecer, o lugar se chama Vila Antiga, não vou fazer propaganda de ninguém, mas, enfim, se chama Vila Antiga, e aí o casarão, que a gente chama de casarão, são as ruínas, quando eu cheguei lá, eu falei, meu, o que eu vou fazer? Eu fiz vários ensaios lá, com os modelos, um dos modelos está aqui, inclusive, a gente fez ensaios lá, pena que não pôde vir mais gente e tal, e eu falei, meu, o que eu posso fazer para que eu consiga fazer, com que as pessoas conheçam esse lugar e tal, e venham aqui visitar, e Dom Pedro, e o primeiro lugar onde teve energia elétrica, e aquilo era fazenda, e isso vem de centenas de anos, e é uma coisa assim que mexe com a gente, para quem visitou uma cultura de milenar, uma arena de gladiadores, que tinha mais de mil anos, você chega ali e fala, poxa, isso aqui é a nossa história, e aí eu fiquei parado nas ruínas, em um certo momento ali, e pensando, o que eu posso fazer para divulgar isso aqui, o que eu posso fazer para divulgar isso aqui, a gente sente dificuldade nessa hora e tal, você tem que criar alguma coisa, e aí até me veio na cabeça uma coisa meio boba até de falar, mas eu vou falar, porque foi o que me veio na cabeça, eu falei, eu preciso ou de uma ideia genial, espetacular, coisa de Einstein, um negócio que, aquela coisa muito criativa, muito superior, ou alguma coisa bem idiota mesmo, bem simplória mesmo, eu falei, poxa vida, bom, eu não sei se eu vou conseguir ter uma coisa tão genial, uma coisa Einsteiniana, vou tentar para o outro lado, acho que tem mais a ver comigo, e aí estou eu lá, olhando, observando, pensando, com a mão aqui do lado, imaginando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e de repente eu vejo uma noiva entrando, é emocionante isso, e aí, e aí fiquei pensando, falei, não, não, não dá, aí pensando, o que eu vou fazer aqui para lançar essa ideia, para lançar esse lugar, para, sei lá, pelo menos lançar no meu material, ter isso no meu histórico e tal, e dali a pouco eu olhei um pouquinho para o lado, fiquei pensando naquele mato ali, sem telhado, tudo afundado, arrasado no mesmo lugar, e de repente eu vi a noiva entrando, e aí eu fiquei pensando, falei, não, 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 aí eu olhei para os cômodos ali atrás e tal, e eu olhei aqui de novo e pensei, e eu vi de novo a noiva entrando, aí eu falei, caramba, aí eu falei, meu, essa ideia é muito ruim, é muito idiota demais, não dá, aí eu falei, puxa, mas era isso que eu queria, era uma coisa que, ou era genial demais, ou era muito, que talvez as pessoas não, falei, falaram, meu, você é louco, cara, não rola, não vai dar, não dá certo, aí eu, lá fui eu, falei para um amigo, alguns amigos e tal, eles falaram, meu, que legal, bacana, vamos encarar, aí eu falei, não, eu achei que ninguém ia querer, porque, aí fui para um outro amigo e outro amigo, e o pessoal, não, vamos lá, vamos fazer, vamos fazer, eu falei, caramba, o pessoal vai fazer, e a gente fez realmente o casamento em Senado, e é um pesar muito grande, que o rapaz que foi responsável pela filmagem, ele sofreu um pequeno acidente, e acabou perdendo a filmagem, caiu um HD dele lá e tal, enfim, a gente não tem. Uma coisa que foi um trabalho fantástico, o pessoal colaborou, muitíssimo, pena que não pode estar todo mundo aqui, eu gostaria até de falar o nome de todos, mas não vai dar, enfim, e dali a pouco, isso foi no dia 17 de maio de 2015, enfim, para resumir, basicamente é isso, e tem muita coisa para contar, e a gente finalizar agradecendo, a gente não sabe como começar, depois não sabe quando vai parar, quando a gente falar aqui, mas, enfim, agradeço mais uma vez à Câmara, a todos vocês, ao vereador Acamo Luiz, ao seu gabinete, e todos os amigos que vieram aqui, e agradeço, dedico aos amigos, toda a família, que dá uma ajuda, dá um apoio enorme aí, muito obrigado. Obrigado. Convidamos agora à tribuna, para fazer uso da palavra, a vice-presidente da Academia Campinense de Letras, Regina Márcia Moura Tavares. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, vereador Vinícius Gratti, vereador Carmo, homenageados, meu amigo Martinho Cairos, Sérgio, senhores demais pessoas presentes, eu estou muito contente de hoje estar aqui, nessa homenagem ao meu amigo Martinho Cairos, porque, inclusive, acho que a fotografia, ela é importantíssima para a documentação da história de uma cidade, da história de um país, da memória de toda a humanidade. Foi uma grande descoberta, a fotografia, nós temos a honra de ter tido aqui exatamente o autor que deu nome a esta, a medalha com que hoje os homenageados são agraciados, e eu gostaria de dizer que aqui eu estou representando não só a Academia Campinense de Letras, mas também outras áreas da cultura de Campinas, a saber, o Instituto Cultural Guilherme de Almeida, que está aqui também representado pela nossa amiga Bernadette, estou também representando a FEMEC, a Federação Campineira pela Cultura Metropolitana, que nós criamos recentemente um grupo de entusiastas da cultura, nós criamos a Federação Campineira Metropolitana pela Cultura, porque achamos que a cultura, infelizmente, é aquela área que, quando um país está em crise, é a área que é mais abandonada. A população sempre está muito preocupada, e os dirigentes das cidades do Estado e do país em manter bem a saúde, a educação e a segurança. E a cultura é vista como coisa supérflua, que não é de grande interesse. E eu lhes digo com toda segurança, eu milito na área da cultura há mais de 40 anos, eu sou antropóloga, e exatamente por selo, eu considero a cultura uma das coisas mais importantes da sociedade. Se nós não tivermos a cultura, que não é só a expressão artística, como a fotografia, os cinemas, as artes plásticas, a pintura, o teatro, a literatura, essas são áreas da cultura, que nós chamamos de expressão artística. A cultura é muito mais do que isso. A cultura é o fazer cotidiano das populações. A cultura é o artesanato tradicional. A cultura é o modo de fazer, de cantar, de comemorar, que o povo vai criando ao longo da vida para representar-se a si mesmo. E nós nos identificamos pela cultura. Se nós não tivermos o pano de fundo cultural, nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos. Então, nós precisamos da cultura. A cultura é substancial. E eu quero dizer, então, aproveitando a presença dos ilustres vereadores e deste espaço que me foi cedido neste momento, para dizer que a Câmara Municipal de Campinas possa, quem sabe, pensar em trazer para um espaço contigo, a este plenário, exposições de fotógrafos da cidade que estão querendo mostrar, por exemplo, o casarão do Jambeiro, que está abandonado há tanto tempo, embora já tenha sido assumido pela Prefeitura Municipal há muito tempo. e nós, do CONDEPAC, que eu sou cofundadora do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Campinas, nós já insistimos e já apresentamos projetos para a restauração do casarão do Jambeiro. Infelizmente, nada está sendo feito. Aliás, também aproveito a oportunidade de estar nesta Câmara de Vereadores, a Casa do Povo, para dizer que a lei que criou o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural de Campinas precisa ser revista urgentemente, porque não basta tombar um bem, não basta fazer uma lei de preservação de um patrimônio e depois esperar que ele caia sozinho. É preciso que esta lei inclua o tombamento do bem e a obrigatoriedade da preservação deste bem, senão daqui a pouco nós só vamos ter fotografias dos bens, dos bens móveis de Campinas, embora também os bens culturais não sejam só móveis, eles são também imateriais. Eu, por exemplo, sou autora de um livro que se chama Brinquedos e Brincadeiras, Patrimônio Cultural da Humanidade. Por quê? Porque as brincadeiras infantis são patrimônio imaterial, não são uma construção, um taipa, adobe, prédio neoclássico, barroco, ou seja lá o que for, mas é um patrimônio da humanidade da mais alta importância e que poderia ser fotografado. Fotografado nos bairros de Campinas, as múltiplas brincadeiras tradicionais de Campinas, que estão, inclusive, no meu livro, quase 100 de Brinquedos e Brincadeiras nesse livro, poderia ensejar uma mostra fotográfica importante de um patrimônio imaterial. Porque se não preservarmos os Brinquedos e as Brincadeiras, a humanidade corre perigo. Porque cada brinquedo e cada brincadeira está desenvolvendo um aspecto biofísio, motor social, afetivo. E nós precisamos continuar com a lúdica infantil, que é a cultura, uma das culturas mais importantes da humanidade. Obviamente, como professora, eu adoraria falar 40 minutos, duas horas, mas não vou poder fazê-lo. Agradeço o convite, a oportunidade que me deram de estar aqui e a oportunidade de homenagear Martinho Caires, meu amigo, que, inclusive, tem muita foto importante de Campinas. E estas fotografias serão um patrimônio cultural tangível da cidade. E não se perderá. Ficarão estas fotos, esta documentação histórica para toda a eternidade. Muito obrigada. Com a palavra, agora, o vereador Vinícius Gratti, para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Bem, então, eu agradeço aí pelas palavras da Regina Marcia. Quero cumprimentar aqui os homenageados da noite, o Sérgio Aparecido de Lima Braga, o Martinho Caires. Cumprimentar meu colega de trabalho aqui nesta casa, o vereador Carmo Luiz, um vereador atuante, preocupado com as causas sociais, especialmente daquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que mais estão em situação de vulnerabilidade social. Então, cumprimentar esse meu colega e amigo, Carmo Luiz, pelo seu mandato. Cumprimentá-lo pelo seu segundo mandato já nesta casa. Quero, mais uma vez também, cumprimentar os amigos que vieram aqui presentes, cumprimentar a nossa equipe aqui presente, em nome do Paulinho Lima, aqui presente também. Lembrando que tem uma pessoa da equipe nossa que faz aniversário hoje, o Zé Almeida Júnior, cumprimentá-lo aí pelo aniversário, ficou maior de idade hoje, 60 anos de idade. Então, as mais de 227 pessoas que acompanharam via rede social aqui essa sessão solene, se não por completo, mas pelo menos parcialmente, agradecer a essas pessoas, à TV Câmara, ao cerimonial, a todo o corpo de funcionários aqui dessa casa, aqueles que, especialmente no dia de hoje, trabalharam com as fotografias, que serão aí disponibilizadas, em nome do Rocha, e todos vocês que nos ajudaram através deste trabalho. Então, agradecer muito a Deus, sempre, especialmente agora, neste momento, em que nós encerramos mais um belo trabalho dessa casa, desse poder legislativo, neste plenário do povo aqui, o plenário municipal, da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. Declaro encerrada a presente sessão solene. Aplausos 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 Aplausos